Foram presas pela polícia militar, suspeitas de atirar em um jovem de 21 anos. Isso em três pontas. O motivo, segundo a polícia, seria vingança. Põe no ar. Olha só, Demir, a vítima, um homem de 21 anos, contou para os policiais que estava sentado na porta de casa quando foi surpreendido por dois suspeitos. Ele disse, inclusive, que percebeu quando esses suspeitos estavam se aproximando, eles estavam abaixados para não chamar atenção. A vítima, então, correu, foi seguida por esses dois homens, que um deles acabou disparando contra a vítima e o disparo, o tiro, atingiu o pé dessa vítima de 21 anos. O homem correu, mesmo ferido, ele conseguiu se esconder e os dois suspeitos fugiram. A polícia, então, começou o rastreamento para tentar localizar os suspeitos quando foi informada de que eles estariam dentro de um carro que estava rodando lá pela cidade de Três Pontas. Os policiais abordaram este veículo e quatro pessoas estavam dentro do carro. Um menor de 17 anos e três maiores. A motivação deste crime, Demir, segundo a polícia, seria uma vingança, já que amigos da vítima teriam, em julho, atirado em um dos suspeitos. De acordo com a polícia, todos eles têm envolvimento com o tráfico de drogas. Rafael Silva, para o Jornalismo da Alterosa.